Bom gente, então pra começarmos a marmita de hoje, eu vou fazer almôndegas pro marido. Tô aqui com 350 gramas de carne moída, coloquei um ovo, tô colocando também o tempero que eu vou trazer aqui pra vocês, muito bom, tempero só alho, sal, cheiro verde, muito gostoso, tô amando. Aí vou colocar o tempero a gosto, tá gente? Eu tô colocando aqui tempero baiano, pode colocar pimenta do reino, pode colocar o que você quiser, tô colocando um pouquinho de sal, porque lá no tempero que eu fiz não tem sal suficiente pra dar o sabor à comida, colocando colorau, e por último vou colocar aqui uma colher, uma colher e meia mais ou menos de amido de milho, tá? Pra dar liga à almôndega. Aqui em casa todo mundo gosta muito de almôndega, e eu gosto de fazer porque rende muito. Aqui tem 350 gramas de almôndega, gente, e rendeu ao todo, quando eu completei aqui, rendeu ao todo 24 almôndegas, olha só que legal. Então é uma coisa que a gente gosta muito aqui, e pra ser sincera, gente, aqui já vou fazer já, ó, já vou dar aquela enrolada. Se você quiser também, fica muito gostoso, também faço, quando eu tenho queijo em casa, eu recheio com queijo, eu faço a bolinha, aí eu faço um furinho no meio e recheio com queijo, fica muito gostoso mesmo. Aqui eu tô levando pra airfryer pra dar uma selada nessas almôndegas aqui, mas muita gente que não tiver airfryer pode colocar aí também numa frigideira, tá bom, gente? E dá aquela seladinha básica. Eu deixei ao todo, ó, esse período aqui agora, ó, foi 20 minutos, 200 graus, ficou o suficiente. Aí já que eu arrumei a almôndega, eu vim aqui agora pro arroz, que é bem fácil. Nesse arroz eu coloquei o tempero básico, tô colocando uma folhinha de louro, que eu gosto muito de colocar, e vou colocar aqui também arroz, tá? Como tinha sobrado arroz de ontem, eu não vou fazer muito hoje, eu vou fazer somente três xícaras. Eu coloquei duas, mas eu vou colocar mais uma aqui pra gente, tá? E aí, gente, meu marido, na verdade, ele, se eu colocar o feijão e o arroz na marmita dele, a carne na marmita dele é suficiente. Ele não é muito fresco, ele come o que tem, e come o básico do básico. Até porque, na verdade, a gente que leva a marmita pro trabalho, ainda mais principalmente homem, não gosta, pelo menos meu marido, ele não gosta muito de colocar, ah, eu coloco salada, coloco isso, coloco aquilo, isso e aquilo, ele não gosta muito. E aqui, gente, ó, pra dar uma coloridinha na marmita do marido, eu coloquei aqui couve, beterraba, repolho e cenoura. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu compro, eu higienizo e já deixo fatiado pra facilitar a minha vida. Aqui nesse potinho eu tenho esse vidrinho aqui, que tá em nome de azeite, só que aqui eu já deixo o tempero pronto pra me fazer, temperar qualquer salada. Eu coloco shoyu, coloco vinagre, limão, o que tiver, sal, chimichurri, pimenta do reino, orégano, eu coloco tudo. Então é aquele tempero básico. E aí, já arrumei já lá, aí vim aqui fazer o tempero, não deu pra gravar, eu achei que tava gravando, não estava gravando, mas eu coloquei aqui pra temperar as almôndegas. Eu coloquei alho, cebola, eu coloquei também alguns temperinhos. E aí, por último aqui, eu tô colocando também um pouquinho de coentro, coloquei também molho de tomate, tá bom? E ficou super gostoso. E aqui já tá pronto, é bem fácil. O feijão, como tem aí pra semana toda, já cozinhei ele na segunda-feira, cozinhei ele ontem. Então já tá aqui o arroz, super prontinho. O feijão também já está aqui do lado. Já tem a salada também do ladinho. E as almôndegas, também que em casa, gente, tudo é muito simples, a gente não tem luxo, só que a gente come, assim, razoavelmente bem, porque eu gosto de comida colorida, o marido não gosta muito, mas a gente tem que agradar, a gente tem que, pelo menos as minhas filhas, eu gosto de agradar muito elas. Como elas gostam muito de almôndegas, elas amam salada, gente, amam mesmo, então tô sempre fazendo. Então tá aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi bem simples a marmita de hoje, aqui é a marmita do marido, já coloquei tudo bonitinho, tudo colorido. Aí eu coloco sempre a frutinha, que é a banana, pra ele. E o garfo e a faca pra ele. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.